Um bom dia gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, o que eu peço é que Deus assim abençoe a vida de cada um E você que nos acompanha aí, que nos segue, que curte com medo do nosso trabalho, muito obrigado E passando aqui para trazer uma informação excelente para essa quarta-feira Você que é a favor do ex-presidente Bolsonaro voltar para a presidência vai ficar feliz E o pedista que vai assistir esse vídeo não vai gostar, mas não estou aqui para fazer o gosto de ninguém Mas sim trazer o que a gente sabe fazer de melhor que é trazer notícia para você ficar informado Vamos de notícia, você que está chegando aí já curte, comente e compartilha O atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva só passa vergonha no plenário, lá na Câmara dos Deputados Referente aos projetos de lei aí, as emendas que o mesmo quer que os aliados aprovam O presidente da Câmara, lá no plenário Arthur Lira, mesmo falou em entrevista que não vai aprovar nenhum projeto de lei referente ao que ele pensa em fazer ou deseja O que saiu mesmo a Câmara do Lira falou que é responsabilidade dos deputados, dos senadores, enfim E todos da base aliada do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva E ele perdeu mais uma Trago essa notícia aqui para você ficar bem informado já que a mídia maquiadora não divulga que é a rede lixo, a rede globo A gente vem aqui e traz para você informar, ficar informado Bora que bora, já deixa o coraçãozinho aí para assim a gente entender que o órgão político do kawaii Entende que não é um robô, e sim uma pessoa que está interagindo juntamente com você E um bora, bora, que bora de notícia Isso mesmo meu Bom dia pessoal, é isso aí O pessoal aí do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva querem fazer mudança nos projetos de lei E o Arthur Lira, presidente da Câmara, falou que não vai aprovar nada Isso aí é que a gente fica feliz, porque a mudança que eles querem fazer vai prejudicar muita gente Curte, comente e compartilhe aí para esse vídeo alcançar mais pessoas E assim que Deus te abençoe, te guarde e proteja e uma boa quarta-feira